Esse é um dos últimos aparelhos que a LG lançou antes da sua desistência do mercado de smartphones. O LG G8X, aparelho de 2019, se destaca por ser um smartphone dobrável um pouco diferente. Ao invés da proposta dos concorrentes, como o Galaxy Fold, que é um smartphone com uma única tela que se dobra, a LG optou por duas telas separadas. Na verdade, esse aparelho em si é um smartphone comum, está aqui, desconectado, ele é um aparelho tradicional, um smartphone top de 2019, mas que quando você conecta nessa capinha especial, você passa a utilizar uma segunda tela e ela pode servir para você usar dois aplicativos simultaneamente, dá para você utilizar uma das telas como controle para poder jogar. Então temos aqui muitas funcionalidades e uma proposta bem diferente. Esse aqui é o LG G8X e estamos no quadro Retro Revivo. Pois hoje nós vamos revisitar o LG G8X, um smartphone com a função de Dual Screen, mas a gente não deixa de ter aquela sensação de que estávamos olhando para uma gambiarra, não exatamente para um smartphone dobrável, mas para um quebra galho, apesar de que, mesmo assim, ele funcionava muito bem e funciona muito bem até hoje. É o que a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Clicando no gostei, você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo, então dá essa força. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se Big Geek você também. E olha, mostrando aqui para vocês o LG G8X, eu até estou aqui com o LG G Flex, para mostrar para vocês que a LG sempre foi inovadora quando se fala em smartphones. Seria até previsível que a LG lançasse um smartphone realmente dobrável, um smartphone verdadeiramente com uma tela dobrável, porque temos aqui exemplos como o LG G Flex, que traz essa tela curva, uma tela OLED curvada. Então a LG sempre procurou inovar nos seus aparelhos. Mas aqui com a LG G8X, apesar deles também terem inovado, até porque não tínhamos nada parecido até o lançamento desse aparelho, o que todo mundo estava esperando é que a LG lançasse realmente um smartphone dobrável, algo que não aconteceu. E esse formato que eles adotaram traz sim alguns inconvenientes, mas traz outras vantagens. A principal delas era o preço, que sempre me chamou a atenção no LG G8X desde o seu lançamento, foi o seu preço, que era bastante atraente. Ele custava basicamente o preço de um smartphone premium, já com a capa do all-screen inclusa na caixa. Isso aqui que eu achei mais interessante do LG G8X, mas como vocês já sabem hoje, acabou não vigando. Antes de falar da questão da capa, vamos explorar um pouquinho do aparelho, que é um smartphone excelente, até para os dias atuais temos aqui um aparelho de respeito. O LG G8X vem com uma tela OLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, 2340x1080 pixels, proporção 19,5x9 e taxa de atualização de 60 Hz. Sobre a taxa de atualização, nem tinha como se esperar mais, porque na época ainda não era comum smartphones com taxas de atualização acima dos 60 Hz. O curioso é que a LG saiu do mercado dos smartphones, mas ainda assim esse aparelho recebeu suporte, recebeu as atualizações. Eu tirei ele da caixa para poder ver se tinha atualização, e falta de uma, ele recebeu logo duas. Ele está nesse momento com o Android 12, a última vez que eu tinha usado o aparelho, ele ainda estava com o Android 10. Tirei ele da caixa, ele recebeu de cara o Android 11, e na sequência recebeu aqui o Android 12. Essa, infelizmente, é a última atualização para o aparelho. Mas fiquei até surpreso, porque mesmo saindo do mercado dos smartphones, a LG continuou trazendo suporte para esse aparelho. E aqui temos a interface, que visualmente é muito bonita. Reparem como a barra de notificações está com um visual bastante moderno, inclusive essa versão aqui foi adotada, eu não lembro se foi no Android 11 ou no 12, mas no 10 era uma interface diferente, e depois passou a utilizar aqui esse formato. As notificações ficam aqui na parte de baixo, em cards, ela fica separada da barra de notificações, e aqui mostrando para vocês o menu de configurações com as opções do aparelho. Aqui, mostrando a tela inicial também, clicando e segurando, a gente tem a parte de widgets, que traz essa rolagem na horizontal, e por aqui você também pode fazer outras configurações, como, por exemplo, trocar o papel de parede, ajustar a grade também. Ele não traz a gaveta de aplicativos para o padrão, mas você pode habilitá-la manualmente nas opções. Aqui todos os aplicativos estão instalados na própria tela inicial. Na primeira tela temos aqui os cards de notícias do Google, eles ficam aqui na primeira tela, mas você também pode desabilitá-los ou trocá-los pelos cards da LG. Existe essa opção aqui para você poder escolher. É uma tela OLED com uma ótima qualidade, o brilho dela eu acho que não é tão alto assim, vamos ver. Ah não, é alto sim, não lembrava disso não, mas é um brilho bastante forte, nada a reclamar. E ia falando mal aqui do brilho da tela, sendo que na verdade o brilho aqui está muito bom. Aqui mostrando as bordas para vocês, na parte superior temos uma borda um pouco mais espessa, e a câmera frontal fica nesse recorte de formato da letra U. Mas aqui nas laterais as bordas já são mais finas, eu acho que realmente no A54 acaba sendo mais espessa. E aqui mostrando a borda inferior um pouquinho mais espessa, é mais fina do que as telas LCD IPS tradicionais. Enfim, temos um display aqui muito bom com resolução Full HD+. Interessante que essa tela traz proteção Gorilla Glass 6, é a última antes do Gorilla Glass Victus. Já a tampa traseira, que também é feita em vidro, traz proteção Gorilla Glass 5. Ele vem com a tampa traseira em vidro e as bordas feitas em metal. É um aparelho bastante bonito no seu visual, ele é bem discreto, só que vem com acabamento premium, com a tampa traseira em vidro e as bordas feitas em metal. Interessante que as câmeras traseiras, as duas câmeras traseiras, ficam rentes à traseira, nada de moldura, nada de elevação, elas ficam aqui na mesma altura da tampa traseira. O aparelho tem 8,4 milímetros de espessura, então ele não é muito espesso, e o seu peso é de 192 gramas, não é um aparelho muito pesado, mas a sua bateria tem 4 mil miliamperes. Infelizmente, esses 4 mil miliamperes acabam sendo um problema, porque o modo do All Screen não tem uma bateria externa, apesar do tamanho da capa aqui. Aqui na parte inferior, temos uma entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C, e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. O segundo alto-falante fica aqui na parte superior, logo acima da câmera frontal, e aqui na parte superior também fica a bandeja. Aqui nessa lateral temos os botões de volume, e o botão liga-desliga. O sensor de tais fica na própria tela, mas eu nunca gostei muito desse sensor de tais, acho ele um pouquinho lento. Só porque eu falei dele, agora ele está funcionando direito. Mas às vezes ele acaba errando, principalmente quando eu estou utilizando a segunda tela. Não sei se o aparelho acaba demandando mais poder de processamento, já que todo o processamento é feito aqui pelo LG G8X. Mas a impressão que eu tenho é que quando o aparelho está sozinho, ele tem um comportamento bem melhor, ele é mais ágil aqui na hora de usar a interface, ele esquenta menos também. Já quando está com a segunda tela, precisamos de mais poder de processamento, e talvez isso aqui acabe afetando um pouquinho a performance. O aparelho também vem com proteção IP68, pode ficar submerso até 1,5m d'água por 30 minutos, sem sofrer danos. E ele também vem com proteção militar STD810G. O aparelho vem equipado com 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, e o chipset Snapdragon 855, um octa-core com GPU Adreno 640. Era um chipset muito poderoso em 2019, mas já passou bastante tempo aqui, e após 4 anos, o LG G8X já sofre um pouquinho aqui na questão da performance. Nem tanto quando ele está sozinho, mas principalmente quando ele está no modo de dois screen, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E com a interface LG UI. Aqui vocês devem ter notado que temos uma pequena aba, quando você clica nela, você consegue acessar aqui uma barra lateral, com atalhos para aplicativos ou funções. Você pode gravar a tela, fazer captura também, dá para você adicionar mais atalhos, usar o reprodutor de música, mas o que mais chamava a atenção no aparelho, é a questão da segunda tela, o dual screen, o LG dual screen, que vinha junto na caixa do LG G8X. E basicamente, é uma segunda tela, idêntica à tela principal aqui do aparelho, um display OLED, com 6,4 polegadas. Curiosamente, ele tem as mesmas bordas aqui, o mesmo recorte da câmera, mesmo sem ter uma câmera aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Como você já deve ter notado, ele é um pouquinho grande, um pouquinho trambolho aqui. Eu peguei aqui a balança para a gente poder analisar os pesos. O aparelho aqui pesa 192 gramas, essa capa aqui de proteção com a segunda tela, pesa mais 138,6 gramas. Então, por aqui você já pode deduzir que o aparelho vai ficar bastante pesado. Deixa eu encaixar os dois aqui juntos. Está aqui encaixado. Olha só, 330 gramas. Então temos aqui, com a segunda tela, um aparelho mais pesado, pesando acima de 300 gramas, e ainda bastante volumoso. Isso porque essa segunda tela aqui, ela adiciona muita espessura ao aparelho, e acredito que nem seria tão necessário. Por exemplo, a parte traseira aqui que é vazada, reparem que ela é um pouquinho espessa. Acredito que a LG poderia ter feito o módulo da segunda tela um pouco mais fino aqui. Com certeza, traria um visual melhor a esse aparelho. Felizmente foi a primeira geração. Acredito que se a LG trouxesse novas gerações, iria aprimorar esse recurso. É um pouco frustrante ver que ela ocupa muito espaço, aqui a segunda tela, e esse módulo sequer traz uma bateria. Ele utiliza a própria bateria do LG 8X, o que acaba comprometendo aqui a autonomia. Está aqui mostrando a segunda tela. Ela já está até ativa, deixa eu desbloquear aqui o aparelho. Agora ele está funcionando direitinho o desbloqueio, né? Foi só reclamar dele, que agora ele está apresentando nenhum problema. É uma tela idêntica, uma tela gêmea em relação ao display principal. Temos aqui uma tela P-OLED de 6,4 polegadas, também com resolução Full HD+, 2340x1080 pixels, e proporção 19.000x9. Curiosamente, o recorte da câmera também está presente aqui, mas não temos uma câmera na segunda tela. As bordas são bem parecidas também. A ideia da LG aqui foi repetir o formato da tela principal para não haver problemas com os aplicativos. Então a gente basicamente tem aqui a mesma qualidade da tela principal. O ponto negativo é que essa segunda tela é alimentada pela bateria aqui do LG 8X. Então a segunda tela acaba aumentando o consumo de energia. Vocês viram que além daquele ícone que a gente já tinha para acesso a funções, agora temos um segundo ícone que é habilitado quando você conecta o LG 8X na dual screen. Ele permite você acessar essas opções da dual screen. Por exemplo, eu vou abrir aqui o aplicativo da Play Store, ele está em tela cheia nessa segunda tela, na tela principal, e quando eu clico aqui no botão, eu posso trocar as telas. Então eu jogo a Play Store para a segunda tela e fico com a tela primária aqui livre para poder navegar nos aplicativos. Vou abrir aqui o aplicativo do Gmail também e agora, olha só, com os dois aplicativos aqui na dual screen, eu posso ter um em cada tela e posso explorar aqui a multitarefa no LG 8X com um aplicativo em cada tela aqui. Isso aqui é bem interessante. Por esse ícone eu posso inverter a ordem dos aplicativos, então posso trocá-los de tela. Vou deixar aqui o Gmail lá na segunda tela. Ele traz outras opções também, como mostrar a tela inicial na dual screen. Vou clicar aqui e vai mostrar a tela inicial aqui nessa segunda tela, na tela principal, né? Pior que é uma inversão aqui de tela, porque a tela principal é essa, mas ela passa a ser a segunda tela, é uma confusão só. Mas vocês estão entendendo aqui o recurso. Deixa eu abrir agora o Chrome para vocês poderem ver. Olha só, também posso mostrar a tela inicial lá na segunda tela. Deixa eu fazer aqui de novo, você vai fechando os aplicativos, jogando aqui o outro para a tela principal e aí eu consigo usar a interface aqui na segunda tela. Então ele te dá opções aqui, tem a visão dual screen também, que não vai funcionar para todos os aplicativos, somente alguns deles são compatíveis. O Gmail, por exemplo, traz essa compatibilidade. Então olha só, quando eu ativei esse modo aqui, divisão dual screen, eu deixo um aplicativo ocupando as duas telas. Olha, funcionaria muito bem se não fosse essa borda enorme aqui no meio. Se as bordas fossem mais finas, eu acredito que seria um recurso bem interessante, mas incomoda um pouquinho usar desse jeito. E eu posso usá-lo tanto assim, com o aparelho na vertical, quanto na horizontal, ele vai funcionar também nesse modo. Nesse modo eu até acho mais interessante. E reparem que quando eu deixo ele na horizontal, vai habilitar a função de duas abas aqui, né? É como se você deixasse o tablet, por exemplo, na horizontal. Então ele consegue abrir esse modo. Então aqui vai aparecer o mais geral dos e-mails, e aqui os detalhes, quando você clica no e-mail, vai aparecer aqui os detalhes, né? As opções para você poder acessar. Então dá para você utilizar a visão dual screen com o aparelho, tanto na horizontal, quanto na vertical. A experiência, na minha opinião, é melhor com o aparelho na horizontal. Aqui na vertical ele fica muito quebrado, fica muito estranho essa borda enorme aqui no centro, atrapalha a experiência de uso. Mas no horizontal, eu acredito que até um pouco melhor. A gente consegue ter uma melhor visão quando ele está assim. Claro que nenhuma das duas opções é perfeita, e eu prefiro uma tela dobrável mesmo. Vai trazer uma experiência de uso melhor. Mas acredito que o melhor do LG 8X não é utilizar nesse modo de visão dual screen. Aqui eu estou mostrando para vocês, para que vocês vejam que existe essa opção. Vou fazer também com o Chrome, vou ativar aqui a visão dual screen. Está aqui. O Chrome você consegue navegar também. Deixa eu ver se tem algum site aqui aberto. Tem até uma página aqui do LG 8X. Fica um pouco estranha a navegação com essa borda enorme aqui no centro. Mas quando você deixa o aparelho na horizontal, a navegação fica mais confortável, fica mais agradável. Porque o corte fica aqui nessa região, e não no texto em si. Então acredito que dá até para utilizar a visão dual screen quando o aparelho está na horizontal. Mas a melhor experiência com o LG 8X mesmo, não é nesse modo. E sim, no modo com os dois aplicativos, cada um em uma janela. Aqui eu acredito que a experiência acaba ficando perfeita. Por exemplo, o Gmail e o navegador. Então às vezes eu estou navegando aqui em um aplicativo, preciso entrar com uma senha, eu abro o app de senha aqui na tela da direita, copio a senha e coloco no aplicativo que está à esquerda. Então nesse sentido, a multitarefa acaba sendo bem interessante. E curiosamente, eu ainda consigo utilizar o modo de tela dividida também. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver. Está aqui múltiplas janelas. Deixa eu pegar aqui a Play Store. E aqui eu vou abrir o aplicativo de fotos. Estou aqui com três aplicativos, dividindo a mesma tela. Então você consegue fazer outras combinações também. Então a experiência aqui de multitarefa é boa, mas vamos aos problemas, vamos às dificuldades. Uma coisa que eu percebi, é que quando eu estou utilizando a dual screen, o desempenho aqui, ele é um pouco afetado. Em algumas situações, eu percebo algumas engasgadas na interface, que não aconteceriam, quando eu estou utilizando o LG G8X sozinho. A experiência não é tão prejudicada assim, eu consigo ter uma boa performance, vocês viram que eu estou utilizando aqui dois aplicativos, e o desempenho está bom, mas ele acaba sendo o melhor quando você está utilizando apenas o LG G8X. Outro problema é a questão da bateria. Reparem que já está em 77%. A segunda tela consome a bateria da tela do aparelho. Então não temos nenhuma bateria auxiliar, apesar dessa capa ser enorme. Já que o dual screen é tão grande assim, essa capa é tão grande assim, acredito que eles poderiam ter colocado alguma bateria, ou ido para o outro ponto, ter deixado ela mais leve e mais fina também. Então acredito que isso acaba prejudicando um pouquinho, a experiência da dual screen. Outro problema também é que essa parte frontal, que é muito bonita a princípio, acaba ficando cheia de marcas de dedos, por causa desse acabamento espelhado. Então toda hora você tem que passar aqui uma flanela, para poder limpar, porque realmente ela fica suja muito fácil. Vocês viram que temos uma segunda tela aqui, nessa parte frontal, né? Temos uma segunda tela aqui, ela pode ficar sempre ligada, eu tinha a impressão de que dois toques ativavam essa tela, mas acho que eu me enganei. Mas está aqui, mostrando para vocês, está aqui, você pode deixá-la ligada o tempo todo, como se fosse um display Always On. É uma tela PM OLED monocromática, de 2,05 polegadas, com resolução de 256 por 64 pixels. Ele vai mostrar aqui notificações, a hora, a data também. Quando chegam novas notificações, ou vir uma ligação, ela vai acender aqui, para poder te dar a informação. Mas você pode deixá-la ligada o tempo todo, mas isso também vai consumir da bateria aqui, do LG G8X. Ah, detalhe importante, quando você quiser, você pode dar dois toques aqui, para desligar a segunda tela, quando você não estiver utilizando, precisou utilizá-la novamente, dá dois toques aqui, ela vai ligar automaticamente. Também pode ser desligada aqui manualmente. Tem a opção aqui, para você desativar, aqui, desliguei. Quando você quiser ligar, basta clicar mais uma vez aqui, que ele vai ligar a segunda tela. Quando você dobra o aparelho dessa forma, ela vai já ficar desligada automaticamente. Outra forma de você manter a dual screen desligada, está aqui, estou na tela inicial, e a parte de trás está desligada. Quando eu puxo ela de volta, automaticamente ela vai ser ligada. E outra funcionalidade legal aqui da segunda tela, é que você pode usá-la como Gamepad, para controlar o jogo. Eu estou aqui com o Game Sheldungan Legente, numa tela, e o Gamepad na segunda. Bom, o Gamepad aqui está para jogos de corrida, mas é só clicar aqui nessa opção, para você selecionar aquele que você prefere usar. Tem vários modelos aqui de Gamepad, para você poder usar. Tem um aqui para o COD, para o Mortal Kombat, bem legal, já tem algumas configurações aqui pré-determinadas, e tem esse aqui, estilo console. Eu vou colocar esse aqui, para a gente poder testar. Olha só, eu consigo controlar o jogo aqui, pelo Gamepad, e você pode, inclusive, inverter a ordem, você pode escolher qual tela você quer deixar o jogo, e qual tela você quer deixar o controle. O mais adequado, é você deixar o controle aqui na tela, onde está o smartphone, até por causa da distribuição do peso. Então, eu consigo controlar os jogos pelo Gamepad, tem vários modelos aqui, alguns que vão se encaixar melhor com os jogos, e outros com outros jogos. Quanto às câmeras, a LG sempre mandou muito bem nesse quesito, e o LG G8X traz um conjunto bem interessante. São duas câmeras traseiras, sensor principal de 12 megapixels, com abertura de 1.8, mais ultra-wide de 13 megapixels, com abertura de 2.4, e câmera frontal de 32 megapixels, com abertura de 1.9. Tanto as câmeras traseiras, quanto a frontal, conseguem gravar em até 4K a 30 quadros, e a câmera principal também consegue gravar em 4K a 60 quadros por segundo. Ele traz modo manual para fotos e para vídeos, vem com o modo de visão noturna, tanto para a câmera principal, ultra-wide, quanto para a frontal também. E o aparelho consegue fazer vídeos com uma qualidade bem legal. Aqui a gente também consegue aproveitar o dual screen no aplicativo de câmera. Então, por exemplo, aqui com o dual screen ativo, eu consigo, por exemplo, deixar aqui o modo de gravação com as duas câmeras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, posso deixar o menu habilitado em uma, enquanto estou utilizando a segunda câmera aqui, para poder visualizar a informação. E quando eu estou no modo selfie, com a câmera frontal, eu consigo deixar as duas telas ativas. Então, posso fazer uma selfie aqui para mim, e a outra pessoa pode também visualizar. Infelizmente, não dá para você usar as câmeras traseiras nesse modo. Eu até consigo ativar essa opção aqui, aqui está as câmeras traseiras, mas não tem como me visualizar com elas, porque quando eu faço a inversão aqui, simplesmente eu vou cobrir o conjunto de câmeras. Então, não dá para usar esse modo aqui de pré-visualização com as câmeras traseiras. Não daria para eu usar as câmeras traseiras para poder fazer selfie. E quando eu estou fotografando ou filmando, a pessoa que está do outro lado também consegue me visualizar. Não é um recurso muito útil, mas estou deixando registrado aqui para vocês saberem que ele também traz essa funcionalidade. E aqui mostrando o audio para vocês, ela é estéreo, sai tanto por baixo quanto por cima. O volume é bom, a qualidade é boa, mas tem aparelhos aí que trazem uma qualidade sonora melhor. Os graves aqui não são muito fortes, mas o som é bom. Está acima da média, não está entre os melhores que eu já testei, mas o som é muito bom. Agora só a tela, essa tem uma qualidade excelente aqui, um display OLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+. E quando a gente para para pensar que estamos olhando para uma tela que foi lançada há 4 anos atrás, realmente ela impressiona bastante. Bom, e vocês viram que o LG G8X também traz aqui os sensores digitais na tela. Dessa vez ele não está errando nenhuma vez, mas eu nunca gostei muito dele porque eu achei ele um pouco lento. Ele é preciso, mas costuma ser um pouco lento para poder fazer o desbloqueio. Mas pelo menos aqui, comigo agora, está funcionando bem. É sempre assim, é sempre para me contrariar quando eu estou fazendo os vídeos. Se eu estivesse falando bem dele, aí acredito que ele não iria funcionar. Bom, a proposta aqui do LG G8X foi a de ser um smartphone diferente, mas da LG eu até esperava um pouco mais. Eu esperava que a LG fosse lançar o smartphone dobrável assim como a Samsung fez com o Galaxy Fold, até porque a LG sempre dominou a questão das telas, né? É só ver, por exemplo, aqui o LG G Flex foi lançado bem antes do LG G8X. E olha só, esse formato de tela arredondada, né? A tela curva aqui. A LG, ela sempre procura inovar bastante nos seus aparelhos. Eu até entendi bem a proposta aqui do LG G8X, porque ele é um smartphone com a dual screen, que custava o mesmo preço de um Galaxy S com corrente direto. Então, esse era o grande apelo. Era um aparelho top e que vinha com brinde aí a segunda tela que melhorava a experiência com multitarefa. Então, ela é bastante útil em várias situações, mas o que me incomoda é justamente o tamanho aqui da dual screen. Ela deixa o aparelho mais largo, mais espesso, mais pesado. Ah, eu nem mostrei pra vocês, ele também tem esse adaptador aqui pra você fazer o carregamento. então você pluga esse adaptador magnético e aí você conecta a porta USB-C aqui. Não precisa tirar o LG G8X da capinha pra fazer o carregamento, ele traz esse adaptador aqui magnético pra fazer a recarga também. E vocês viram que foi um aparelho bastante inovador. Apesar de não ter dado certo, é uma proposta muito diferente que a LG trouxe. Ela até repetiu essa proposta com o Velvet, que também foi um dos últimos aparelhos que eles lançaram antes de encerrar a sua família de smartphones. Hoje você sabe que um smartphone dobrável como o Z Fold ou o Z Flip acaba sendo uma proposta mais interessante, né? Quando você coloca o Z Fold do lado do G8X, realmente esse aqui fica parecendo uma grande gambear. Mas, ele trazia boas utilidades. Vocês viram que dá pra você utilizar um controle na segunda tela, dá pra você deixar dois aplicativos dividindo aqui a mesma tela. Então, apesar de não ser uma proposta ideal, ela era bastante útil. E é como falei pra vocês, tudo isso sendo que a segunda tela era praticamente um bônus, um brinde, porque não alterava o preço final do aparelho comparado com seus concorrentes. O LG G8X tinha basicamente o mesmo preço de um smartphone da família Galaxy S. Mas, no final das contas, a gente soube que nada disso deu certo, tanto que a LG acabou desistindo aí do mercado de smartphones. Mas, não há dúvidas de que a LG sempre tentou inovar, sempre trouxe aparelhos bastante diferentes aqui pro mercado. Sinto muita falta da LG, é uma marca que sempre trouxe aparelhos bem legais e sempre procurou trazer propostas bastante diferentes. Nem sempre deu certo, mas ela sempre procurou inovar. bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek e você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!